Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Eurotrack Simulator, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a caminho de Copenhagen, para aqueles de vocês que perderam os últimos episódios, seja a primeira, segunda e terceira parte, já vamos aqui na quarta parte, nós fomos até Valladolid, depois chegámos ali até Bordeaux, depois fiz ali um bocadinho off-camera até Orléans, como eles descrevem ali, e depois fomos a Paris comprar garagem e agora estamos aqui a caminho de Bruxelles, ok, Rotterdam ou whatever, vamos tentar chegar o mais longe possível, no princípio tinha que chegar para aí 3 episódios, nós chegámos aqui ao Benhaven, acho que vai ser tipo mais 8 episódios em vez de 3, mas não interessa mesmo nada, vamos mais a pôr-nos a caminho, que é para ver se não chegamos atrasados. E cá estamos nós pessoal, aqui no nosso pequeno, pequeníssimo V8, ok, estamos aqui na autostrada, tínhamos parado aqui para dormir, vamos ver se está tudo bem ali, está, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não vem ninguém. Entretanto, isto já passou de um dia para o outro, não é? Eu tinha pensado que talvez conseguisse gravar os episódios todos num único dia, mas não, não aconteceu, não deu, não deu, foi uma boa tentativa, mas pronto. Aliás, não se passou um dia, passou mais do que um dia, passou aliás dois dias, desde que eu peguei no Aerotrack. Entretanto, estive ali no Steelcraft, como é claro, o resto da minha vida é passada no Steelcraft e no Agrarian Skies também. Estão lá, estamos nós aqui a querer exceder no nosso limite de velocidade não permitido, mas que nós aguentamos. Ó, estamos lá a chegar ali ao 100, ó, não, não chegas ao 100 que vais apanhar uma praça de portagem. Lá vamos nós pagar, não é? A desembolsar aí mais portagens. Para aqueles de vocês que repararam, aquilo que eu não reparei, eu sei que esqueci-me de comprar um condutor, de comprar não, os condutores não se compram. Esqueci-me de contratar um condutor para Lisboa, depois de ter transferido o outro para, ou outro para Paris, esqueci-me de comprar um em Lisboa, mas já tratei disso, ok? E entretanto, estive também, oi, está aqui um gajo, já passou, mas acho que vem aí outro, não, já passou também. Vá lá, bora, a costa está livre. Lá está ali, vocês viram a parte da costa está livre? Dano, 0% no caminhão, ok. Vá lá, de mal ou menos, de mal ou menos, de mal ou menos, não temos dano na carga. E é uma carga frágil, porque é equipamento eletrónico. Estava a dizer, eu já contratei o condutor para Lisboa, ok? Entretanto, andei à procura novamente daquela situação dos caminhões, se vale a pena fazer a pregreda aos caminhões do pessoal que trabalha para a empresa ou não. Eu acho que teria lógica que a resposta fosse sim. Ou seja, quanto melhor o caminhão fosse, mais depressa eles chegariam ao destino ou ao tipo de cargas, eles iriam tentar pegar outro tipo de cargas mais pesadas e por aí adiante. Agora, estamos nós aqui a cento e tal quilómetros hora, sem necessidade nenhuma. E é por isso é que eu faço estes breaks, esta é a concentração máxima. Duas mãos no volante, sempre, toda a hora. Não é bem isso, mas pronto. Não é bem toda a hora, mas é quase. Ora bem, estamos a sair de França e estamos a chegar à Alemanha e já só faltam mil quilómetros. Ah, mil quilómetros, ok, isto mil quilómetros. Isto tanto faz a este mil quilómetros hoje, não é? Pois, deve ser verdade. Estava a dizer que estive a pesquisar a estratégia de jogo em relação às garagens e aos condutores. Ainda não consegui encontrar nada que dissesse que quanto melhor fosse o caminhão, mais eles iriam faturar. Por isso não sei até que ponto é que será necessário para já, ok? Não quer dizer que no futuro, tendo dinheiro e estando a faturar, a gente não compre uns caminhões, não é? Porque faz parte da companhia e a gente não põe aí uns topos de gama para o pessoal. Mas a verdade é que não vi nada na estratégia de jogo que dissesse isso. Posso estar enganado ou posso estar a desconhecer a realidade, mas para já essa é a verdade que eu tenho. Outra coisa que eu entretanto aprendi e que tem alguma lógica é que na gestão dos condutores nós temos aquela parte do treino deles, não é? da formação deles e nós normalmente aquilo por definição está em equilibrado. E eu honestamente nunca me preocupei muito em alterar do equilibrado, fosse para aquilo que fosse. Está equilibrado, está equilibrado, deixa estar equilibrado. Aliás, eu faço a minha formação numa base de equilibrado também. Vou dando um aqui, outro ali e tal, sempre para manter sempre tudo no mesmo nível. Mas a verdade é que a melhor estratégia de jogo é quando a gente contrata um condutor, e foi isso que eu entretanto já fiz, quando a gente contrata um condutor é colocá-lo logo na formação de longa distância, ok? A seguir à longa distância os ADRs, que normalmente é o que paga melhor por... É o que paga melhor por quilómetro, e é isso que nós queremos, não é? Ui! E depois a partir daí é apostar nas outras categorias onde o condutor tiver mais pontos. todos, todas elas menos o ecovalor, ou ecocondução, ou como é que eles chamam aquilo, que é bom porque faz com que eles pompem combustível, gastem menos combustível, gastam menos combustível e a menos despesa acaba por ser mais lucro, mas é quase irrisório a compensa. Por isso, nós mudámos a estratégia e pusemos os nossos condutores todos em distância longa, e aqueles que já estão no máximo da distância longa, que são os mais antigos, que é o caso do Benny e de outra qualquer, que eu não sei, não me lembro o nome lá, ou são tantos, não é? Isso é uma coisa que a gente podia fazer, era poder mudar o nome dos nossos condutores. Por acaso também era fixe haver um modo para isso. a gente chegava ali, mudar o nome do condutor e tal, pum, e dava aí o nome aí de um subscritor, ou dava o nome que a gente quisesse, isso era muito mais louco. Olha, aqui este gajo apareceu aí, tipo, vindo do futuro, é? Fantástico. Viram? Viram o gajo aparecer ali na direita? Ali tu? Memo do nada? Fantástico. Uma estava a zero, era fixe poder mudar o nome dos condutores, era uma cena engraçada, no Football Manager dava para fazer isso, dava para mudar os nomes dos jogadores, esperem um bocadinho, aqui beber qualquer coisa quente para manter a garganta hidratada, ok? Está aqui uma dica para aqueles de vocês que também fazem vídeos de YouTube, ou estão a pensar em fazer vídeos de YouTube, a vossa garganta é a vossa melhor ferramenta de... é a vossa ferramenta de trabalho mais importante, por isso, se evitarem fumar, que é a coisa que eu faço, se evitarem de beber, que é a coisa que eu faço, é bom para vocês, mas melhor ainda é ter uma... Oi, peraí, que a gente vai ter que sair aqui... O melhor ainda é ter uma garrafinha de água à mão, beber o máximo de água possível, e umas bebidazinhas quentes, que não sejam café, ou um chocolate quente, ou um chazinho, essas coisas todas, se ajuda imenso, ok? Fica só a dica, porque eu agora estava a dar ali um sleep no... Estava a dar um sleep! Estava a dar um golozinho no chá, para manter aqui a garganta mais... mais acomodada, digamos, ao esforço... Ok? Aqueles gajos... Olha aí, o contorjean... O contorjean está-nos aí a faturar aí já... Vamos tentar virar agora aqui tudo, não? Oi? Acho que muito devagar, que é para não... não acontecer nada... Oi! Oi! Vocês viram bem isto? Isto é que foi quase perfeito, para não dizer perfeito, não é? Foi quase perfeito, para não dizer perfeito. Para ser melhor ainda, só se fosse assim mesmo assim, a abrir que nem maluco, se é que a gente... é que a gente lhe dava bem. Entretanto, o que é que nós vamos falar hoje? Difícil, pessoal, é difícil. Eu quero que vocês me façam um favor. O que é que vocês usem a box dos comentários? A box dos comentários, ok? E, pá, façam perguntas. Ah, lancem temas para a gente ir falando aqui, queiram... Façam perguntas sobre... Perguntas sobre coisas que vocês queiram saber... Do género, tipo... Onde é que eu aprendi a conduzir? Eu aprendi a conduzir nas caixas dos tutoriais. Mandaram uma carta por correio. Eu juntei os selos, eles mandaram umas cartas por correio, como vocês já devem ter reparado. Por isso é que eu conduzo bem da mãe. Mas não, a sério, aproveitem a ler a box dos comentários, porque acho que é muito mais fixe pegar e poder ter uma conversa, ou poder responder a perguntas vossas sobre mais variados assuntos e por aí adiante. Por isso, tenham à vontade, não tenham medo de arriscar, não tenham medo de comentar. Aliás, eu já vos disse no passado, eu leio os comentários todos e, possivelmente, respondo a todos os comentários. Só não respondo a comentários que, possivelmente, não têm a necessidade de ser respondidos, não é? Ou que não interessa nada a ninguém serem respondidos. Mas, viram bem esta manobra aqui em segurança? Fantástico, muito louco. Outra coisa que eu vos queria dizer é, se vocês tiverem algum mod que querem ver adicionado ao jogo, à parte do DLC Going East, que eu já vos disse, eu estou a pensar em instalar o DLC, o Going East. Se vocês não gostarem do DLC Going East, ou se não quiserem o DLC Going East, ok? Estamos aqui a passar a fronteira da Alemanha. Penso eu que com a Holanda, penso eu que com a Holanda, penso, não tenho certeza. Espero que não venha ninguém em sentido contrário. Oi? E agora é Trip Information, já só faltam 923 km. Eu disse que isto agora ia ser rapidinho, é sempre a andar, é sempre a andar aí, efeitos malucos. Não, não é efeitos malucos, nós estamos só a 90 km, 90 km hora, não é nada especial. Estamos a falar dos modos, se tiverem algum mod que achem fixe um gajo instalado, ok? Qualquer coisa que dê valor ao jogo, ok? Que dê valor aqui aos nossos vídeos, às nossas viagens, estejam à vontade, digam aí qualquer coisa. Eu sei que há aí um mod que eu quero experimentar, que envolve caminhões americanos, neste caso. Oi? Ah, eu estava a carregar, pessoal, eu não queria fazer isto, eu estava a carregar um pedalo errado. E não dei conta. Burro, burro, já. Tiraste-me uma carta nos cereais, não é isto? Só pode. Estavas a falar do mod dos caminhões americanos. Eu quero experimentar esse mod com os caminhões americanos, mas lá mais para a frente, quando tivermos assim mais uns quantos episódios gravados, isto agora é uma curvazinha aqui, e a gente nem sequer viu se vinha lá alguém, quer dizer, eu vi mais ou menos se vinha lá alguém ou não, mas não me pareceu que viesse lá alguém, por isso é que vocês, por isso é que não parem, mas aliás, aquilo não está lá nenhum stop, por isso não estamos obrigados a parar. É claro que se acontecer alguma coisa, a culpa é nossa, não é? Mas claro. Mas claro, nossa não, a culpa nunca é minha, a culpa é sempre vossa. Sejam os culpados. Oi, 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 oi. Por isso sim, tirando esse mod dos caminhões americanos, se vocês tiverem algum para recomendar, sejam à vontade também. Deixem, deixem mensagem aí nos comentários, digam aí e tal, olha, aquele mod assim é fixe e tal, de caminhões americanos. Se tiverem outro mod qualquer, que acham que ficava fixe no jogo. Epá, faça o favor de me dizer, porque nós já temos o TSM PEC, não é? O TREXIM MAP, que é muito fixe, que é o que adiciona a Lisboa, o Sul de Itália, a Espanha, Marrocos e por aí diante. Está para sair aí um, eu estou a tentar perceber, a gente vai lá ao fundo e depois à esquerda. Está para sair aí um mapa novo, que eu me falei no último episódio. Está para sair um mapa novo, que supostamente é compatível com o TSM, que vai adicionar ainda mais cidades em Portugal, mas que não é o TSM. Não tem nada a ver com o TSM. Esta é outra daquelas que eu gosto pouco de fazer. Porque é mesmo bué a portada. Mas vamos tentar. Aqui, puxar aqui ao máximo. Oi. Vamos ver se a gente consegue passar isto sem mandar nenhum sinal abaixo. Não foi um, nem foi outro. Oh, oh, oh. Estamos a ficar para os. Estamos, estamos. Estamos a ficar para os, a ver se a gente agora não estraga tudo, não é? No mínimo. No mínimo. Bah. Ou seja, se nós já passámos a Alemanha e se já passámos, já entrámos na Holanda, já estamos a caminho de Inesburgo, qualquer coisa desse jane. Eu vou arriscar, sacar daqui do mapa e ver se ele aparece. Nem sempre, nem sempre aparece. Mas vamos lá de aqui tentar. Oi. Ele agora, agora não sei se está a mostrar o mapa, se não está a mostrar o mapa, eu entretanto. Ok, exatamente. Estamos aqui já à beira de Rotterdam. Já, Rotterdam fica ali daquele lado. Estamos aqui ao pé de Duisburg. Vamos a caminho de Bremen, Osnburgo primeiro, depois Bremen, Hamburgo, Coding, Odense e depois então Copenhagen, que é Copenhagen. Copenhagen. Copenhagen em inglês, Copenhagen em dinamarquês, lá com aquele lá boeda esquisito que eles usam, que não aparece ali. E Copenhagen em português. Pois é, Copenhagen é uma cidade bem fixe, muito louca mesmo. Muito louca mesmo. Trip Information, 853 km, 13 horas, dizem eles que a gente vai levar para aí 13 horas a fazer isto. Eu diria que a gente vai durar muito menos que isso, não é? Porque a gente somos... Ah não, ainda devemos ter que dormir por isso. Vai bater mais ou menos lá na... Vai bater ela com ela. Eu entretanto, não estive a jogar no single player, mas dei uma perninha no multiplayer. E não é aquilo que eu estava à espera. Eu também não sei o que é que estava à espera. Eu sei o que é que eu queria no multiplayer. E não é aquilo que a SES está a fazer neste momento. Porque o multiplayer deles, para mim, é... Bleh. Nada. É capaz de ser muito fixe para certas pessoas, que se calhar gostam do género. Mas é tudo que seja baseado em MMO, sem regras de... sem limitação. Como é que eu vou te explicar? Pronto. Neste caso, o servidor, desde que tenha um Aerotrack Simulator, desde que o jogo seja original e seja uma chave da CIM, podes entrar. E aquilo pronto. Claro que também não está a funcionar ainda na perfeição. Ainda tem muitos bugs, mas isso compreende-se. E aceita, se está-se bem e tal. Mas é que o pessoal estressadinho, boeda profissional e não sei o quê. E sempre apitar e empurrarem, e empurrarem-te literalmente, empurrarem-te mesmo. Tipo, um gajo é querer estacionar o caminhão e os gajos vêm por trás e... Bumba. Não. Não, isso para mim não dá. Eu queria... Eu queria mesmo, era um... Oi? Eu queria mesmo, era a possibilidade de eu, por exemplo, montar o meu servidor de Aerotrack. Ter a minha empresa e convidar os meus amigos para jogar comigo aqui e tal e não sei o quê. Fazermos as entregas. Agora, ter 200 pessoas ou 300 pessoas online ou mais, se calhar. Eu não sei quantos lugares é que... Eu sei que o servidor abrigo com 200 vagas, mas acho que entretanto já está com mais. Já está com mais vagas, por isso é que é mais fácil de entrar. Acho que eles não estavam à espera de ter tanta... Ter tanta aderência, ok? Mas, é como eu vos digo, não dá praticamente pica nenhuma de jogar. Porque um gajo leva imenso tempo para conseguir conectar-se. E depois não há entregas suficientes para toda a gente. Depois há pessoal que vai fazer uma entrega e cai e depois entretanto... Ui? Vai... Olha aí, gel de peixe. Muito louco. Muito difícil mesmo. Abranda um bocado, isso mesmo. Não tem TI no cheio. É isso que a gente quer. Depois deixam lá os rebocos, depois o reboc está lá, tu não consegues estacionar. Depois o teu reboc aparece em cima do reboc do outro. Epá, confusões mesmo. Epá, e depois um gajo está... É como eu digo, um gajo vai na estrada. Vou na boa. Por exemplo, se eu for aqui na estrada a 100 km hora, aparece-me aqui 30 gajos aqui à minha volta. E todos a pitar porque querem tudo andar a 200 km hora e querem tudo não sei o que e... Pronto, não achei engraçado-se. Não achei engraçado-se. Entre aquele multiplayer e o... Espera aí, a Intermaché? Ai, a agregante outra vez. Espera aí pessoal. Oi? Entre o multiplayer, que a SES tem disponível agora. E o single player, eu por enquanto ainda prefiro o single player. Se dois para amanhã eu tiver a hipótese de ser eu a montar um servidor de Aerotrack. E gerir o servidor de Aerotrack e convidar e deixar entrar quem eu quiser, talvez. Talvez seja mais engraçado. Até lá, não, não mexera. Não mexera. A menos que as coisas desmelhorem mesmo muito e sejam... E que passarem mesmo muito bem ou então... Não sei. Não sei. Posso vir a mudar de opinião, como eu digo. Posso vir a mudar de opinião. Pessoal, Trip Information, 724 km agora. A caminho de Copenhaven. Estamos aqui em Algúras... Estamos já tão perto de Innsburgo? Não sei. Vi ali... Estava ali a placa de saída e nem sequer vi o que é que dizia ali. Entretanto, lembrei-me agora. Vamos lá ver quanto é que... Ahá! O Calilhão já anda a gastar muito menos. Estão a ver? 37.9. 37.9. Agora passou para os 38. Mas... Pronto. Já. Está um bocadinho melhor. Eu tenho a certeza que se tirar a transmissão adaptativa, o caminhão vai gastar ainda menos do que estes 30 e qualquer coisa. Se andar a 90, ainda mais. Ora bem, agora estamos a sair... Estamos a entrar na Alemanha novamente. Nós já tínhamos estado na Alemanha. Isto é coisa estranha. Saímos da Alemanha, entrámos na Holanda, acho eu, e agora devemos estar a entrar na Alemanha outra vez. Pois, acho que sim. Pois, que a gente agora vai em direção a Bremen. Bremen. Lím. Bremen. Ah, pessoal, eu não sei como é que tem estado a sair os outros episódios. Eu sei que... Eu sei não. Ou parte do princípio que, pelo menos o Steelcraft... Está a sair normal. E eu espero que vocês estejam a gostar mais ou menos da calendarização dos vídeos. Não sei se perceberam que eu estou a fazer... Estou a fazer um bocado ao género, tipo... Estou para o AeroTrek a separar as outras duas séries. O Agrarian Skies. No caso dele já estar a sair e... Entre o Agrarian Skies... Espera aí, que agora está aqui um bocado de confusão. Nós vamos ali para a esquerda, por isso vamos em frente. Não vamos ir nesta. Depois a seguir vai acabar. É ok, é uma daquelas que acaba ok. Eu não sei se o Agrarian Skies já está a sair ou não. Porque eu estou um bocado asiático com o Agrarian Skies. E não sei até que tempo é que... Não sei até que ponto é que... Não interessa. As explicações do Agrarian Skies ficam para quando eu estiver a jogar a Agrarian Skies. Ou para o vlog, ou coisa de género. Mas aquilo que eu estava a dizer é... Não sei se vocês repararam. E se estão a gostar para aqueles que são fãs de... Anda lá, amigo. Então. Obrigas-me a parar completamente. Incrível, não? Admissível, no mínimo. Eu estou a fazer sair um vídeo de Eurotrack no intermédio, ou seja, entre um e outro. Sai um Agrarian Skies, sai um Eurotrack, sai um Banished, sai um Eurotrack. Depois, entretanto, à sexta-feira é... Não vale a pena, é garantido que saia Steelcraft, ok? Se não sair Steelcraft, não sai-me a nada. Porque, ao pelo menos, supostamente devia ser assim. Porque é religioso, Steelcraft é religioso. Steelcraft é a série do canal. O canal é baseado no Steelcraft. Nasceu com o Steelcraft e acho que vai viver com o Steelcraft. Olha aquele cara desapareceu. Completamente. Oh my God. Que bugs, que bugs. Eu percebo que os caminhões façam um Dispone e desapareçam. Mas assim desaparecer assim à nossa frente, tipo... Oop! Agora estava aqui e agora já não estou. Também não, não é? É um bocado ridículo. Bem pessoal, nós hoje estamos a andar bem. Estou a gostar, estou a gostar. Faltam aí umas 4 horitas para dormirmos em uma cestazinha. Eles dizem que faltam 34... Temos 34 horas, por isso temos mais do que... Mais do que tempo para... Para entregarmos a nossa encomenda, para estarmos descansadinhos. Ok? Por isso... Por aí é na boa. Eu sei que estou acima dos 100 quilómetros, não se preocupem. Está tudo controlado. Está tudo controlado. Ou mais ou menos controlado. Agora baixamos aqui um bocado. Vamos ter... Temos aqui uma destas curvas aqui, apartadas aqui à... À direita, que eu gosto pouco. Oi? 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 Estás a trabalhar bem? Estás a trabalhar bem? Sim, senhora. Bora lá. Vamos embora. Estava a dizer, estou a gostar da jornada hoje. Está a correr... Está a correr fixe, não é? Está a correr fixe. Está a correr muito... Muito bem. Estamos a andar bem. Já só faltam 500 e qualquer coisa em quilómetros. Ok. Ou seja, quer dizer que fizemos quase 500 quilómetros... E o episódio de hoje ainda não acabou. Fizemos quase 500 quilómetros. Se calhar ainda vamos fazer os 500 quilómetros. E se calhar... Isto ainda só dá para ir mais um ou dois episódios. Se calhar. Se calhar. Não sei. Ou seja, nós vamos para ir no quarto... Se calhar seis. Se calhar. Não sei. Vamos ter que esperar para ver. Também não importa. O importante é chegar lá em segurança. E com a carga intacta. A gente está a chegarmos aqui à direita. Eu... Eu sou pouco apologista de conduzir à direita. Mas... Pronto. De vez em quando tem que ser. Para que é que eu venho para a direita? Se agora já vou ter que ir para a esquerda. Porque... Entretanto vai haver uma círita aí. E não é a nossa. A gente está a ver onde é que a gente anda. Sem ir ao mapa. Se conseguimos ver o que é que diz aí. Não. Não consegui ler sequer. Ah, veio o sol a bater. Está muito... Está muito luminoso. Hamburgo. Nós vamos em direção ao Hamburgo. Asphalt. Asphalt quer dizer saída. Por isso não é... Não é o nome da cidade. Pena. Pena. Mas pronto. Estamos a caminho de Hamburgo. Pronto. Isso é que é importante sabermos. E... Não vamos chegar a Cobain Haven hoje. Mas... Estamos lá perto. Oi. Menos. Menos. Não vamos chegar a Cobain Haven hoje. Mas já estamos lá perto. E vamos fatorar 117 mil euros. Entretanto deve haver para aí mais um encaixe-exito financeiro. Mais um ou outro condutor. Entretanto. Espero eu. Pelo menos. Que haja. Porque se continuarmos a encaixar dinheiro. Com os meus 117 mil euros. Com mais de mil euros do banco. E entendendo que Cobain Haven é a capital da Dinamarca. E nós só compramos garagens em capitais. Não é? Nas cidades principais. Até comprávamos mais uma garagem em Itália em Cobain Haven. Isso é que era de valor. Não é? Isso é que era de valor. Porque agora assim faltam-nos o quê? Falta-nos Berlim. Falta-nos Londres. Claro. Ainda não fomos a Inglaterra. Quer dizer. Eu já fui. Nós aqui ainda não fomos a Inglaterra. Falta-nos Roma. Falta-nos... Não sei se existe Tessalónica. Se não existe Tessalónica. Mas pronto. Falta-nos ali uma garagemzita. Ali alguns em Marrocos também. Por que é que estás a andar tão devagar tu? Assustaste-me pá. Estavas já aí ou apareceste assim do nada? Bem. Assustou-me. Fogo. Aquilo que eu quero... Aquilo que eu quero é chegar em segurança e sem acidentes. Pessoal. Tem aqui um parque. Ok. Eu não preciso de descansar. Mas nós precisamos de parar com o nosso vídeo. Estamos a chegar àquela altura. Por isso vou aproveitar para parar já aqui. Ok. E vou parar só. Quer dizer, vou parar. Vou parar que é para poder parar o vídeo. Verificar que está tudo ok. E arrancar já já a seguir para os últimos 500 quilómetros de viagem daqui até Coburnhaven. Eu estou convencido que... Eu estou convencido que... Eu estou convencido que... Oi. Onde é que é o parque? Deve ser por aqui. Ok. Vamos ver por aqui. Não faz mal. Nós não precisamos de pôr combustível para já. Pôr combustível quando chegamos a Coburnhaven. Na eventualidade de queremos sair para... Direited. Na eventualidade de queremos... Queremos sair para Lisboa ou coisa do género. Depois podemos abastecer em Lisboa também que é um bocado mais barato. Oi. Pode ser já aqui. Pronto. Só para dizer que paramos o caminhão. Só para dizer que estacionamos. Eu não vou dormir já. Acho... Não é este. F6. 3 horas e 6 minutos. Bem. Sabe o que mais? Eu vou aproveitar para dormir. Que assim na próxima jornada e tal temos 10 horas pela frente. 500 quilómetros. Não precisamos de dormir. E não precisamos gastar tempo. Mas por hoje foi tudo pessoal. Obrigado pela companhia. O meu nome é Tuga Davis, isto é Aerotrack Simulator e nós estamos a caminho de Coburnhaven, na Dinamarca. O meu nome é Tuga Davis. O meu nome é Tuga Davis. O meu nome é Tuga Davis. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL